Bibibibibi Bibibibi Estamos aqui na casa do vovô E hoje vamos tentar pegar algumas galinhas Vamos lá Bom, para se chamar as galinhas Você tem que falar na linguagem delas E a linguagem é Bibibibi Bibibibi Acho que antes Nós vamos pegar um cachorro Não uma galinha Pega a mover. Pega a mover. Sai, sai, sai. I know! I know! Vamos pegar esse gala agora. Vamos ver se ele entra na aracuca! Opa, ela tem uma bicando! Esse galo tá vendendo nos nervos já. Só tocando e os galinhas vão embora. Agora acho que estão bem desconfiadas as galinhas. Tá difícil entrar. Ela viu o milho. Agora vai. Agora vai. Pegamos. Agora vamos tentar tirar ela. Vai lá de novo. Vamos ver. Agora é. Saiu. Agora tá difícil. Ela já tá desconfiada. Acho que até sem fome. Tem uma ainda. Vamos ver se conseguiu pegar ela. Ela tá entrando. Tá entrando. Pegamos ela. Pegamos uma e tá violenta. Quer escapar. Agora eu vou chamar meu pai pra pegar ela. Antes que ela escapa. Tá violenta. Tá violenta. Ela queria escapar. Vá lá, Gailinha. Quer pegar ela? Não. Das ist ein Wingo. Deixa ela ir embora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.